Música Ok, e a gente então já está de volta e eu vou me distraindo aqui, vou me concentrando também, vou lembrando das pessoinhas que pediram beijos pra mim, né? Além da Dona Pedro, tem a Dona Clarinda também, a Dona Clarinda até sei onde ela mora. Ela mora na Praça Anchieta e também é minha ouvinte lá na rádio, minha telespectadora aqui na TV, Clarinda Pereira. Eu sempre digo pra ela que ela fala assim, Oi Marta, é a Clarinda Pereira. Dona Clarinda Pereira, um beijo pra senhora lá da Praça Anchieta, pra senhora, pro seu neto, pro seu esposo, pra toda a família que me prestigia, que prestigia o meu trabalho, tá Clarinda? Então obrigada por gostar de mim cantando também, eu estava com uma calça vermelha arrasadora, ela falou, deixa eu ver pra mim. Você estava com uma calça vermelha arrasadora, que bom que você gostou da calça vermelha, Clarinda. Beijão pra você e obrigada pela sua audiência. Quero também mandar um beijo ao pessoal lá da Casa Decorada, nossa apoiadora aqui no programa. E a dica é pras mulheres, pros homens que gostam de decoração, que querem dar um up lá no seu espaço, no seu ambiente, da casa, do trabalho. Eles têm profissionais maravilhosos e tem também tudo o que você precisar em peças para a decoração, certo? Então você que está aí me ouvindo, que precisa de peças para a decoração, é só entrar em contato com a equipe lá da Casa Decorada no 36240439. 36240439 é o telefone da Casa Decorada. Gente, vocês que estão aí me assistindo, que tem uma profissão bem legal, olha a profissão desses meninos, por exemplo, que bacana, né? Essa é uma ótima profissão, viu, Fábio? Meninos da produção, pra gente acompanhar um dia, mostrar o dia a dia dos músicos, né? Então a gente tem esse quadro, Minha Profissão. O que que a gente... Vocês ligam, né? Vai lá na fanpage do programa, na aba participar, fala, olha, eu sou motorista, por exemplo, e eu quero mostrar a minha profissão pra vocês. Nós vamos fazer uma matéria, acompanhar o seu dia a dia e mostrar a sua profissão. Então este é o quadro Minha Profissão. Quer participar com a gente? Liga 36213826 ou lá na fanpage do programa, na aba participar, beleza? Quero mostrar aqui a sua profissão. Já mostramos tantas, né? Tantas, a gente não faz com muita frequência o quadro, mas a gente procura trazer sempre, porque é um quadro muito bacana, é uma oportunidade de prestigiar as pessoas, mostrar a importância da profissão daquela pessoa, porque é assim, né, gente? A vida da gente, uma profissão depende da outra, né? É uma escadinha. Todo mundo depende de todo mundo e pobre daquele que acha que pode tudo sozinho. Então a gente tem honra, prazer, alegria de mostrar a sua profissão aqui no programa da Loura. Deixa eu falar com aqueles dois lá, que são irmãos. Deixa eu ver quem que é irmão de quem aqui agora, né? Quem que é irmão de quem? Eu sou irmão dele. Ah, sou irmão dele? Por que que sou irmão dele? Bom, Deus quis assim, né? Eu tenho muito orgulho de ser irmão dele. Quem nasceu primeiro? Foi ele. Então você é irmão dele mesmo. É. Como que é o seu nome mesmo? Meu nome é João Paulo. João Paulo, esse seu chapéu é um charme, sabia? Obrigado. Esse chapéu é um charme mesmo, é um estilo bacana. É um estilo diferente. E você, quando foi que descobriu o teclado aí na sua vida? Olha, Marta, eu comecei a estudar... Pode segurar o microfone se você quiser, daí eu saio da frente do Bruno, isso. Então, meus estudos com música começam a partir dos seis anos de idade, né? Minha mãe colocou eu e meu irmão junto pra estudar teclado, né? E depois a gente passou a estudar piano, né? Estudamos aí com diversos professores renomados aqui da cidade de Umarama. Nossa formação musical, ela vem toda dentro da igreja, né? Assim como o Bruno, né? Você também é evangélico? Sim, sou evangélico também. Também sou evangélico, né? E atualmente estou me formando, estou prestes a me formar em música pela Universidade Metropolitana de Santos, né? Que ótimo, que lindo. É um prazer estar aqui com você no seu programa. Ah, prazer é meu de te receber, meu querido. Agora vou falar com o teu irmão, então. Sim. Você é o... Édipo. O Édipo que tem aquela voz horrorosa, gente. Vocês vão ver, daqui a pouco ele vai cantar. Ai, é insuportável. Nem dá pra ouvir o Édipo. Tudo bem, Édipo? Tudo ótimo, mano. Você, além do instrumento, você ainda tem o dom do canto, né? É, a gente pratica música, né? E desenvolve as capacidades que nós temos, todos temos. Todos temos. Inclusive você, qualquer pessoa tem a capacidade musical, basta desenvolvê-la. Então, assim, quando a gente pensa em dom, às vezes a gente pensa, ah, é uma coisa que foi dada de graça. Não, não. Tem trabalho, né? Tem muito trabalho, muita transpiração em cima de tudo isso e com certeza é algo que se conquista ao longo dos anos. É muito legal, você me lembrou uma pessoa que esteve aqui uma vez, o Coxinha, sabe? O Coxinha que desenha, ele diz que uma parte é dom, mas uma parte é muito trabalho. Existem as inteligências naturais para determinadas áreas, né? Isso já é cientificamente comprovado. Se eu for lá numa aula de música, numa escola de música, para aprender a tocar o seu instrumento, que é o... Saxofone. O saxofone, eu aprendo tocar? Com certeza, depende do professor. Se o professor for bom, você aprende. É mesmo? Exatamente. Se o professor for bom, se o aluno for dedicado, interessado... Com certeza, porque todo ser humano tem aptidão musical. Certo. Uns têm a inteligência musical mais desenvolvida do que outros, naturalmente. Como em toda profissão, na verdade, né? Exatamente. Uns têm inteligência visual, outros espacial, mas a música todos temos. E cabe a nós desenvolvê-la. E é algo maravilhoso a música, né? Ah, com certeza. A música, ela renova, ela... Tem até agora, gente, novidades aí que diz que tem até o processo terapêutico da música, né? A musicoterapia. Exatamente. Já é uma ciência estudada aí há muitos anos e com eficácia comprovada, sim. Certo. Me diz aí, quanto tempo o trio existe? Quantos anos? Olha, o trio, na verdade, nós nos conhecemos há bastante tempo, mas que resolvemos formar esse trio faz o quê? Uns dois anos, ou três? Oficialmente, com o nome, que a gente lançou o nome, faz um... Oficialmente, faz três anos com o nome lançado no mercado. Mas que tocamos juntos já fazem mais de cinco anos. Mais de cinco anos, vocês estão juntos e cada dia vai casando, vai melhorando, né? É, a música é um entrosamento constante. Exatamente. Muito bom. E vocês têm evento todo final de semana, todo dia. Graças a Deus. Estão vivendo da música. Sim, sim. Vocês riram? Porque quando eu conheço o Bruno já há bastante tempo, eu conheci o Bruno trabalhando. Ele tocava, sempre tocava, mas era nas horas de folga. Aí eu disse pra ele a hora que ele falou, ai, Bruno, agora você não trabalha mais? Trabalha e trabalha muito, então. Com certeza, porque as pessoas vêm nos apresentando ali no evento, né? Ah, uma hora de apresentação e tal, eu penso que é isso, né? Mas, na verdade, atrás dessas são uma hora, existem uma rotina de estudo diária, uma dedicação, pesquisa de repertório, é uma coisa muito grande. Eu estudo música desde os meus seis anos de idade e pra chegar no Paz da Mar que eu estou agora, eu levei todo esse período. E ainda vai mais tempo pra ir se aperfeiçoando, porque é uma coisa que não acaba nunca, né? Bom músico é igual um bom vinho. Quanto mais velho, melhor. Nossa, e esse seu sotaque aí? Ah, é frescura. É frescura? É frescura. É frescura? Frescura. É de músico? É de músico, é de músico. É frescura de músico. Todo mundo tem um tique, né? Eu tenho um tique assim, que eu pego o sotaque de qualquer um. Esses dias eu estava em casa e ligou a moça da Tim lá, queria falar com o senhor Édipo. Eu disse, é ele que está falando, é agora. Muito bom. É na hora, é na hora. Pois é, é ele que está falando. É ele mesmo, liga. Ah, deixa eu falar, vocês têm um cronograma assim, vocês têm que seguir o repertório aqui ou vocês podem tocar qualquer música agora, sair de lá, vêm pra cá? Porque eu queria pedir pra você cantar agora. Tudo bem, pode ser. Não pode ainda? O cronograma é você que escolhe. Ah, que luxo! Então eu quero ouvir vocês tocando e cantando. Vamos apresentar então uma música que sempre nós tocamos nos casamentos, especialmente no nome do Salman, o Sondami. Aquela que você cantou no casamento que eu estava? Sim, aquela que eu cantei no casamento que você estava. Que bom, vamos fazendo. Então aqui, todo mundo sempre pede, né? Que bom, então vamos lá. Sondami, gente. Vocês vão sentir, eu acho, que a mesma emoção que eu senti. Vai pegar o violão, vai trocar de instrumento, né Bruno? Ô Bruno, mas você também toca, você não toca só em casamento, antigamente você não tocava só em casamento. Ah, tem tudo, viu? Tem tudo, né? Casamento, funeral. É, porque inclusive eu já vi. Eu vi ele tocando em funeral já, essa música mais, né? É, é um momento mais complicado, não dá pra você bater palma. Claro, eu sei, mas a sua... Ah, não tem música que bate palma ainda, viu? Porque é uma emoção, assim. Eu já vi. São situações diversas. Já vi você tocando e quando a gente trabalhava junto, você falava, Marta, eu vou tocar num... Ainda faço ainda, né? A gente tem trabalho com trio aqui, a gente faz, por exemplo, a gente tem trabalhos de samba, pubs, clubes, formaturas, funerais também, as famílias pedem algum hino. Não que a pessoa gostava. Mas é melhor tocar em casamento, né? Há dez vezes melhor. Fala a verdade, aniversário, né? Mais fácil, psicologicamente falando. Tomara que os convites para aniversário, para casamento, sejam sempre muito, muito, muito maiores, tá bom? Já são, já são. Vamos, sonda-me. Vamos lá, então. Vamos, sonda-me. Senhor, eu sei que tu me sondas. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando. Sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas.